Lembranças de um templo feliz O coreto do jardim de recreio A procissão com os anjinhos Pra Nossa Senhora coroar Foguetes iluminando o céu Os dobrados da lira primeiro de maio O cheiro do incenso e os sinos E os docinhos pra comemorar Maio dos casamentos Nas barraquinhas e dos leilões E nós vivendo a vida E a vida nos balões O tempo sem licença A infância virou lembrança A saudade criou raízes E floresceu na criança A saudade criou raízes Lembranças de um templo feliz O coreto do jardim de recreio A procissão com os anjinhos Pra Nossa Senhora coroar A procissão com os anjinhos O coreto do jardim de recreio O cheiro do incenso e os sinos E os docinhos E os docinhos pra comemorar E os docinhos pra comemorar Maio dos casamentos E os docinhos pra comemorar E os docinhos pra comemorar Maio dos cidadãos E os docinhos pra comemorar E os docinhos pra comemorar lembrança e a saudade criou raízes e floresceu na criança e a saudade criou raízes e floresceu na criança